Eu vou começar justamente por um vídeo do meu amigo Bem-vindo Siqueira e vou falar um pouco sobre esse vídeo. É um vídeo emocional, tem pouco a ver com notícias, mas acho legal o que ele falou aqui e vamos conversar um pouco. Ele falou sobre a morte da Doia, a esposa dele que completou um ano. E eu vou fazer algumas palavrinhas aí com vocês. É um vídeo mais curto do que o normal dele, os vídeos dele às vezes vão até 10 minutos. Esse aqui só tem 3 minutos e eu quero conversar com vocês sobre ele. Vamos lá. Olá, minhas amigas e meus amigos. Na defesa da vida com bem-estar social. A vida, mesmo com todas as perdas, viver é um ganho. Por isso, alegrias. Minhas amigas e meus amigos, hoje completam um ano que faleceu minha mulher, minha companheira de décadas, Doia Siqueira. E esta foi a forma que eu encontrei de honrar a sua memória. Lembrando-me da música de Hermínio Gimenez, Meu Primeiro Amor. Do verso que diz Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Não quero transformar esse vídeo numa coisa triste. É claro que eu não quero quando trago isso para vocês. Mas esta música hoje não me sai da cabeça. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. E, minhas amigas e meus amigos, eu achei que a forma mais simples de homenageá-la é oferecendo a vocês a composição do maestro Leandro Braga, do Rio de Janeiro, pianista, maestro, que um mês após a morte de minha mulher, enviou-me uma composição chamada O Céu da Doia. É uma linda composição de piano. Eu vou postar aqui o endereço do Facebook. Quem quiser, copia. Quem tiver interesse de ouvir a composição. Já que eu não consegui, procurando na memória do arquivo do computador, ele não enviou separadamente para que eu pudesse divulgar melhor. Tem que ir no Facebook dele, do Leandro Barros, que é um grande compositor, do Leandro Braga, que é um grande compositor, para ouvir O Céu da Doia. Na época, eu estava muito abalado ainda. Recebi o presente com carinho, mas não divulguei. Mas hoje, ao completar um ano, eu acho que merece. Merece meu agradecimento a Leandro Braga, meu agradecimento a todos vocês que seguraram minha onda durante este ano. Todos vocês que me acompanharam, e os que não acompanharam, que não souberam do ocorrido, mas estando juntos conosco, na timeline, nas visualizações, me deram forças para viver este ano. E me deram forças para viver os anos vindouros, porque a vida é quem manda, meu bem. E podem ter certeza, Doia está presente em mim, na minha memória, em cada célula do meu corpo, em cada memória da minha vida. A vocês todos, muito obrigado. E no meio dessa tristeza, um ano de tristeza, eu sou feliz, porque amei e fui amado. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Deixa eu falar um pouco sobre esse vídeo, gente. Falar um pouco sobre o Bem-Vindo. E por que que toda manhã, aqui, junto com o resumo das notícias, eu coloco vídeos do Bem-Vindo para vocês acompanharem. Eu trabalho com ele, inclusive. Daqui a pouco, acabada essa live, eu vou para uma live lá no canal dele. O Bem-Vindo é um querido amigo que a gente conheceu em circunstâncias de imprensa. Eu fui entrevistá-lo numa sexta-feira no DCM. E ele foi ficando, ficando, porque o nosso público amou ele. O nosso público, lá no Diário do Centro do Mundo, teve uma certa fusão com o público dele. E o Bem-Vindo virou um amigo meu que a gente se telefona, a gente se conversa, a gente fala um pouquinho um do trabalho do outro. Ele sabe que os vídeos dele são exibidos aqui na Folha Democrata. Porque eu já disse para ele mais de uma vez que ele é uma bússola, um fio de análise que eu acho, entre vários fios de análise que existem também. Claro, a gente também puxa aqui a excelente Cristina Serra, tem as colunas da Carta Capital que eu estou olhando e estou achando muito interessantes. Tem as notícias brutas. E ele começou a se transformar em uma referência para mim, o Bem-Vindo. Ele foi recomendado dentro do DCM para que ele escrevesse os dois volumes da biografia dele. Eu tive uma participação pequena na biografia dele, mas nós conversamos muito sobre isso. Eu tenho, inclusive, os vídeos guardados dos depoimentos brutos da biografia dele quando ele estava tentando organizar. Me tornei um amigo de aconselhar, de conversar no telefone, de falar nos momentos difíceis. E no dia que a Doia morreu, que foi ontem, eu fui o primeiro jornalista a receber essa notícia. E a gente deu lá no DCM, conversando com a equipe dele. A equipe dele deu primeiro no canal, mas nos veículos de notícia, a gente foi o primeiro a publicizar. E o Bem-Vindo foi uma grande surpresa, assim, na minha vida mesmo. Desde as conversas sobre ideologia que a gente passou a ter, conversas a respeito de como funcionam a internet e o próprio YouTube. E foi muito bom quando eu pude ter a oportunidade de conversar com ele um pouco a respeito do canal dele. Olha que eu não sou um exemplo de nada, até acordei meio frustrado hoje a respeito do meu próprio canal no YouTube. Não estou falando daqui da Folha Democrata. A Folha Democrata está indo super bem. Mas o meu canal de games que não está decolando do jeito que eu gostaria que decolasse. E eu estou revendo algumas estratégias, estou revendo o que eu vou fazer justamente com ele. Mas eu dei algumas sugestões do Bem-Vindo de como tocar o canal dele. E depois de uma crise que aconteceu logo depois da morte da Doia, ele não conseguia gravar vídeos, ele estava mal do ponto de vista de saúde. Aos poucos e ao longo dos meses ele foi se fixando e ele foi ali melhorando também o desempenho dele dentro da plataforma. E foi um privilégio muito grande poder acompanhar isso de perto, dar essa força para ele, pedir para o público dar essa força para ele. E é por isso que eu sou um grande fã do Bem-Vindo. Ele é comunista, foi da luta armada, passou por coisas na ditadura que eu não fazia ideia que ele tinha passado. Sempre é um professor para mim nos pontos de vista da história. E é por isso que eu acho que deve ser uma voz que deve ser sempre bem ouvida. Lá no DCM a gente ouve ele sempre. Aqui na Folha Democrata, como não podia deixar de ser, como eu fiz em outros trabalhos anteriores, não é a primeira vez que eu faço isso, mas eu trouxe ele para ser o vídeo que abre aqui as nossas lives com uma reflexão, com um ponto de vista, a não ser quando tem alguma notícia mais urgente para a gente tratar nesse resumo de notícias. Então eu trago o mesmo Bem-Vindo, eu divulgo o mesmo Bem-Vindo por uma questão de amizade e por ser esse posto de conhecimento que ele é e que ele passou a ser na minha vida. Então é um cara que eu amo muito, é um cara que eu gosto de ter perto e que bom que ele fez isso por todos nós aí, de continuar produzindo esse tipo de conteúdo.